Olá, bom dia! Agora 9 horas e 41 minutos está no ar o Direto da Redação. E atenção você que é de São Pedro, é que estão abertas as inscrições para o time do emprego, que é o curso gratuito oferecido pelo PAT, que tem como objetivo orientar e preparar profissionais que estão desempregados e também jovens maiores de 16 anos que buscam o primeiro emprego. Os interessados devem se inscrever pessoalmente no PAT, que fica na rua Malaquias Guerra, número 952, no centro de São Pedro, das 2 às 4 da tarde, e é preciso levar carteira de trabalho, CPF e IRG. E a Semana Santa e feriado de Tiradentes alteram os serviços aqui de Rio Claro. Na sexta-feira santa não haverá coleta de lixo e também os ecopontos não estarão abertos. A prefeitura solicita que os moradores não coloquem o lixo na rua para evitar que o material se espalhe pelas vias. Na quinta-feira, sábado e feriado, dia 21 de abril, a coleta acontece normalmente. E no Ação Imediata você confere as notícias policiais. Uma das ocorrências, a Força Tática deteve dois rapazes por tráfico de drogas no Jardim Guanabara 1. Nós estávamos em patrulhamento pelo Jardim Guanabara, quando pela rua 2 suspeitamos de um indivíduo. Ele, assim que notou a presença da viatura, correu para dentro de uma residência. Nós conseguimos abordá-lo no quintal da residência e com ele foi encontrado três ependorfes de cocaína, mais a quantia de R$ 100. Posterior, adentramos a residência, localizamos mais um indivíduo e com ele nada foi encontrado. Porém, ao seu lado havia um carrinho de bebê e no carrinho havia um pote. Nesse pote continha 141 ependorfes de cocaína e numa bolsa que nós encontramos na sala, havia também mais uma sacola cheia de pinos de ependorfes vazio. Bom, os detalhes descem de outras ocorrências numa ação imediata que começa ao meio dia e meia. O diretor da redação volta logo depois do ação imediata. É o Jornalisa TV Claré, sempre perto de você.